Bom dia, professores. Bem-vindos a mais uma TPC de Língua Portuguesa. Rose? Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar, então, Thais? Vamos lá? Vamos lá. Vou só fechar aqui um pouquinho minha câmera para começar a compartilhar. Bom, a TPC de hoje, dia 22 do 7, nós teremos o início com as boas-vindas aí de duas pessoas que trabalham conosco, tá bem? Peço que prestem atenção. Olá, professores. Olá, professores coordenadores. Eu sou a professora Fátima, diretora do Núcleo Pedagógico. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma formação. Hoje, com o tema Aprender Sempre. Olá, professoras e professores. Hoje, iniciaremos mais uma ação de formação continuada da Diretoria de Ensino de Mauá, sob a responsabilidade dos PCNPs do Núcleo Pedagógico. Para apoiar a aprendizagem dos nossos estudantes durante o período de atividades remotas que está sendo realizado por todas as escolas, a Seduc produziu uma série de materiais para apoiar o trabalho das escolas. E, neste caso, nós temos o quê? O fascículo do Aprender Sempre. Este material é um material riquíssimo, é um material de apoio. E ele foi elaborado para todos os anos do ensino fundamental e para todas as séries do ensino médio. Eu sou Adriana, supervisora de ensino da diretoria. E hoje vou falar para vocês um pouco sobre estes materiais que estão sendo utilizados para a implementação das ações de formação e acompanhamento nas escolas da rede estadual. Este material é dividido em duas partes, língua portuguesa e matemática. Nelas constam atividades para ampliar os conhecimentos dos nossos alunos. E, além disso, estão incluídos dois encartes, um falando sobre o COVID-19 e o outro com orientações e sugestões para que o aluno organize a sua rotina de estudos. O material, ele trabalha com sequências didáticas que potencializam o trabalho com as habilidades essenciais que estão articuladas com o currículo paulista. e o material de apoio disponibilizado pela SEDUC. Neste momento de afastamento social, em que as escolas estão realizando trabalhos remotamente e os alunos estão em atividades remotas, é muito importante que os professores coordenadores, no seu papel de formador de professores, observem os roteiros de atividades propostos semanalmente pelos professores. Oriente-os e que estas sequências didáticas, elas devem ser trabalhadas, ser potencializadas no trabalho que está sendo desenvolvido com os alunos da sua escola. No final do bimestre, teremos o momento da semana intensiva de estudos, sendo oportuno a retomada destas sequências propostas, considerando este momento de recuperação. desejo que todos realizem um ótimo trabalho e tenham todos um bom procedimento e um bom encaminhamento para o trabalho em sua escola. Agradecemos desde já a todos pelo empenho e pela dedicação realizada. Bom, pessoal, agora que a diretora do núcleo e a nossa supervisora responsável por esta... Olá, professores. Ai, perdão, gente. Elas já deram as boas-vindas. Então, nós vamos começar. O título de hoje é a Semana de Estudos Intensivos, conhecida como SEI, que visa recuperação, revisão e aprofundamento das aprendizagens. No caso, vai ser a recuperação do segundo bimestre. Então, a nossa pauta é falar sobre esta semana, de acordo com a resolução 65 de 2019, revisão e recuperação e aprofundamento de habilidades essenciais do segundo bimestre de 2020, reflexões sobre a importância das sequências didáticas no ensino aprendizado e o material Aprender Sempre do segundo bimestre. Bem, as Semanas de Estudos Intensivos, SEI, previstas no calendário escolar de 2020, pela resolução da Secretaria da Educação 65 de 2019, são dias letivos, considerados momentos de revisão, recuperação e aprofundamento das aprendizagens essenciais para a continuidade do percurso educacional de todos os estudantes. Para tanto, é necessário desenvolver, nas Semanas de Estudos Intensivos, ações diversificadas que retomem as habilidades ainda não dominadas e aprofundem as já consolidadas. O material Aprender Sempre pode ser de grande valia durante este processo. Então, o que acontece? Esta Semana de Estudos Intensivos, ela tem que ser articulada por diversos professores, não só o professor de língua portuguesa e o professor de matemática. É uma semana voltada para a recuperação das habilidades essenciais, aquelas que vocês conhecem, já receberam em documentos, em arquivos de Excel. Estão previstas sempre, essas semanas, para o final de cada bimestre. Então, no final de cada bimestre, acontece lá o momento da recuperação e ou aprofundamento das aprendizagens. Bem, aqui nós vamos trabalhar hoje com algumas habilidades essenciais do nono ano. Infelizmente, como o nosso tempo é curto, nós optamos por trabalhar duas séries diferentes, um ano e uma série, para comentar sobre a importância das sequências didáticas, porque não daria tempo de fazermos de todas as turmas. Então, preparamos de uma maneira que seja útil para todos os segmentos, tá bem? Essas habilidades são as essenciais do segundo bimestre do nono ano. Então, nós temos aí seis habilidades essenciais. Esta que está em vermelha, que é a quinta, ela é uma habilidade que já havia aparecido como habilidade essencial no primeiro bimestre. Então, ela se repetiu. Se nós pensarmos, temos cinco. O mesmo vai acontecer no terceiro bimestre. O terceiro bimestre vai retomar outras das seis habilidades essenciais do terceiro bimestre. Duas já foram vistas ao longo do primeiro e segundo bimestres. Então, o que acontece? Existe aí um movimento de retomada dessas aprendizagens, tá? E esse momento da semana de estudos intensivos é muito importante para nós, professores, para que a gente consiga ou aprofundar, porque, na verdade, nós não temos turmas homogêneas. Então, quando você fala de revisão, recuperação e aprofundamento, muitas vezes a mesma atividade, para um aluno ela é revisão e aprofundamento. Para outro aluno ela é revisão e recuperação, porque ele ainda não havia internalizado aquela habilidade. Foi nesse momento que ele terminou aí de concluir o ciclo de aprendizado daquela habilidade, tá? Então, essas são as habilidades lá do nono ano, do ensino fundamental anos finais. No material Aprender Sempre, do segundo bimestre do nono ano, vocês vão encontrar três sequências didáticas. Eu escolhi a segunda, por quê? Na segunda tem essa habilidade aí, identificar a finalidade de um texto, seu gênero e assunto principal. Acredito que vocês vão se lembrar que nós já trabalhamos essa habilidade com vocês, a Rose e eu, durante nossas ATPCs virtuais aí do modelo remoto. E nós já falamos dessa habilidade, ela é uma habilidade de percurso. Então, ela vai aparecer, reaparecer, em diversos momentos aí no ensino de língua portuguesa. E muitas vezes, nos nossos MMRs, a gente já observou que alunos da terceira série do ensino médio ainda apresentam uma inaptidão para esta habilidade. Daí a importância também de utilizarmos estratégias de leitura, que é o que nós comentamos também em ATPC passada com vocês, para que o aluno desenvolva a forma de encontrar a resposta, de entender para quê, para quem, onde estava, né, de um texto. Bom, vamos começar agora a nossa primeira interação antes de visitar o material. Durante a comunicação, em textos orais ou escritos, há sempre uma intenção comunicativa, levando em consideração o estudo dos variados gêneros textuais e as habilidades de bimestre e de percurso trabalhadas até agora, como você, um A, estimularia seus alunos a refletirem sobre a finalidade de um texto a fim de identificá-lo? E um B, como você ensinaria seu aluno a localizar o assunto principal? Voltamos, três minutinhos de interação, tá bem? Aguardamos vocês no chat. A CIDADE NO BRASIL 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 MESTRE FAZENDO UMA REVISÃO DE LINGUAGEM VERBAL LINGUAGEM NÃO VERBAL E EM SEGUIDA ELES COMEÇAM A TOMAR CONTATO COM VARIADOS GÊNEROS DIGITAIS ISTO É O MATERIAL QUE ELES UTILIZARAM MATERIAL DO ALUNO DO SEGUNDO BIMESTRE ENTÃO É IMPORTANTE ANTES DE APLICAR A SEQUÊNCIA DIDÁTICA QUE VAI FAZER A REVISÃO FAZER UMA RETOMADA DESSAS LINGUAGENS COM OS ALUNOS ENTÃO O PROFESSOR PRECISA ALI ORGANIZAR COMO ELE VAI FAZER ESTA RETOMADA DE QUE MANEIRA SE ELE VAI COMBINAR UM MOMENTO COM OS ALUNOS OU SE ELE VAI ENVIAR UM MATERIAL OU VAI SOLICITAR QUE O ALUNO FAÇA UM MAPA MENTAL DA RETOMADA DESSAS HABILIDADES LOGO APÓS UMA EXPLICAÇÃO DO PROFESSOR ENTÃO É IMPORTANTE SIM HAVER UMA RETOMADA DESSSA PARTE TEÓRICA EM SEGUIDA É INTERESSANTE QUE O PROFESSOR PROPÔE ESTRATÉGIAS DE LEITURA ENTÃO POR EXEMPLO SE O PROFESSOR SELECIONAR ESTRATÉGIAS ADEQUADAS ELE VAI CONSEGUIR PROMOVER UMA APRENDIZAGEM ATIVA NO ALUNO E EFETIVA ENTÃO UMA SUGESTÃO PODE COMEÇAR NUM DADO MOMENTO COMBINADO ALI NUMA AULA COM OS ALUNOS PELOS NOSSUS PELO ESTUDO QUE A GENTE FEZ COM VOCÊS PELOS DADOS QUE NÓS LEVANTAMOS A MAIOR PARTE UTILIZA O WhatsApp E EU IMAGINO QUE VOCÊS COMBINEM HORÁRIOS COM OS ALUNOS ENTÃO NAQUELE HORÁRIO COMBINADO QUE ELE É CORRESPONDENTE A ORALLA SEMANAL NO REGULAR DE VOCÊS FAÇAM ALI PROMOVAM UM BATE-PAPO LEVANTE HIPÓTESES NÉ? ESSA IMAGEM QUE VOCÊS VEEM ESTÁ ESCRITO LÁ LEIA O TEXTO E RESPONDA ENTÃO O TEXTO É ESSA IMAGEM ESTÁ ESCRITO BULÁRIO ELETRÔNICO TEM UMA IMAGEM AMARELINHO Onde SE VÊ UMA CAIXINHA DE REMÉDIO AI TÁ ESCRITO BULÁRIO ELETRÔNICO DE NOVO NO CANTINHO TEM ACESSAR VOCÊ JÁ VIU E COMEÇA A LEVANTAR ALI HIPÓTESES DOS ALUNOS SOBRE ESSE GÊNERO TEXTO APRESENTADO AI NESTA IMAGEM NÉ? E DEIXA QUE ELES PROMOVAM ALI UM BATE-PAPO CONVERSE É IMPORTANTE ESTIMULAR NÉ? O ALUNO A REFLETIR TAMBÉM NO QUE HÁ DE ERRADO ENTÃO ASSIM QUANDO ELE OLHA ELE NÃO PODE SÓ OLHOU A IMAGEM OLHA ALI NÚMERO 1 O OBJETIVO E JÁ LÊ AS RESPOSTAS E ESCOLHE NÃO É INTERESSANTE QUE O ALUNO TENHA CONTATO COM O TEXTO NÓS COM OS PROFESORES NÓS TEMOS QUE VALORIZAR OS TEXTO NÓS TEMOS QUE MOSTRAR AO ALUNO NÃO PARECE QUE É SÓ UMA IMAGEM MAS VAMOS VAMOS OLHAR ALI O QUE VOCÊ AÇA QUE É FAÇA COM QUE ELE CRIE ESSE MECANISMO DE OLHAR UM TEXTO SEJA ELE VERBAL NÃO VERBAL O MISTO REFLETIR SOBRE AQUELE TEXTO PENSAR PARA QUEM É ESSE TEXTO PORQUE ELE FOI FEITO ELE É IMPORTANTE SOCIALMENTE EM QUE TIPO DE MÍDIA EU ENCONTRO ESSE TIPO DE TEXTO E DEPOIS DE LEVANTAR TUDO ISSO AI SIM ELE SER LEVADO A RESPONDER AS PERGUNTAS UMA ESTRATÉGIA BEM BACANA É PEDIR PARA QUE OS ALUNOS FALEM SE ELES JÁ PESQUISARAM ALGUMMA BULA AH VOCÊ JÁ PESQUISARAM ALGUMMA BULA PELA INTERNET ERA PRA VOCÊ ERA PRA ALGUÉM DA FAMÍLIA ELE NÃO PRECISA CONTAR LÁ QUAL O REMÉDIO MAS MUITOS DELES CERTAMENTE JÁ TIVERAM ESSE CONTATO AI NO NONO ANO E TAMBÉM VOCÊS PODEM SOLICITAR QUE NO CASO DE UMA ATVIDADE COMO ESSA O ALUNO NÃO APENAS ESCOLHA ENTRE A, B, C, D QUAL A ALTERNATIVA CORRETA MAS QUE ELE TAMBÉM JUSTIFQUE O QUE TEM DE ERRADO NA ALTERNATIVA QUE VOCÊ NÃO ESCOLHEU ENTÃO ELE ESCOLHEU UMA LETRA QUAL OUTRA ALTERNATIVA PORQUE QUE A OUTRA ALTERNATIVA ESTÁ ERRADO E ISSO FAZ COM QUE O ALUNO DIMINUA A CHANCE DO CHUTE ELE VAI TER QUE OLHAR LER A A COM ATENÇÃO A B, A C e A D PORQUE ELE VAI TER QUE JUSTIFICAR ELE VAI ESCOLHER 1 E JUSTIFICAR 3 VAI TER QUE APONTAR O QUE É A DE ERRADO E ISSO TAMBÉM É UMA FORMA DE APRENDER DE FIXAR AÍ ESSA HABILIDADE QUE ELE ESTÁ ADQUIRINDO BOM NA SEQUÊNCIA AINDA TRABALHANDO A MESMA HABILIDADE TEMOS O TEXTO 2 QUE É CHAMADO DE IMAGEM 3 E AÍ TEM O TEXTINHO ASSIM NÚMERO DE LOTE E DATAS DE FABRICAÇÃO E VALIDADE VI DE EMBALAGEM NÃO USE MEDICAMENTO COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO PARA SUA SEGURANÇA MANTENHA O MEDICAMENTO NA EMBALAGEM ORIGINAL ANTES DE USAR OBSERVE O ASPECTO DO MEDICAMENTO CASSO VOCÊ OBSERVE ALGUMA MUDANÇA NO ASPECTO DO MEDICAMENTO QUE AINDA ESTEJA NO PRAZO DE VALIDADE CONSULTE O MÉDICO OU FARMACÊUTICO PARA SABER SE PODERÁ UTILIZÁ-LO TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS ENTÃO ESTE AÍ É O TEXTO DA IMAGEM 3 O QUE ACONTECE? SE NÓS PENSARMOS HAVERÁ AÍ DUAS ATIVIDADES ESTA QUE COMEÇA COM A FINALIDADE QUE ELA É A2 E A3 ESSAS DUAS SÃO RELATIVAS A ESSE TEXTO ELAS ESTÃO LIGADAS A QUESTÃO 1 DE UMA MANEIRA PROGRESSIVA O ALUNO VIU A PAGINA NA INTERNET COMO É A CARINHA ALI DA PAGINA E EM SEGUIDA É COMO SE ELES TIVESSE LENDO JÁ UM PEDACINHO DA BULA ENTÃO ISSO REFORÇA A IDEIA DE QUE AS SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS NÃO PODEM SER QUEBRADAS SE NÃO ELAS NÃO SE TORNAM EFICIENTES ENTÃO A NOSSA SUGESTÃO É NÚMERO 1 PROPONHA UMA ESTRATÉGIA DE LEITURA UMA SUGESTÃO VOCÊ PODE GRAVAR UM ÁUDIO LENDO ESSE TEXTO COMO EU LI PARA VOCÊS E ENVIAR PARA OS ALUNOS NISSO ELE VAI ESTAR TRABALHANDO A LEITURA PORQUE ELE VAI TER O TEXTO PARA ELE LER NA TELA E A ESCUTA ENTÃO VOCÊ JÁ TRABALHA AS HABILIDADES LÁ QUE NÓS VIMOS DOS EIXOS DE LINGUAGEM DE LÍNGUA PORTUGUESA PREVISTO NA BNCC EM SEGUIDA VOCÊ PODE SUGERIR QUE ELES OBSERVEM A ESTRUTURA DESSE TEXTO O MODO VERBAL PREDOMINANTE E VOCÊ VAI ESTAR PROPONDO UMA ANÁLISE LINGUÍSTICA ESSE MODO VERBAL ELES TIVERAM BASTANTE CONTATO COM ESSE MODO VERBAL NO SEXTO ANO POR EXEMPLO ENTÃO ELES VÃO RECONHECÊ-LO EM SEGUIDA VOCÊ PODE PEDIR QUE ELES PESQUISEM BULAS PODEM NÓS SABEMOS QUE ALGUNS NÃO TEM ACESSO A UM PACOTE GRANDE DE INTERNET MAS PODE SER UMA BULA DE UM REMÉDIO QUE ELES TEM EM CASA TAMBÉM AS CARACTERÍSTICAS VÃO SER SEMELHANTES APESAR DE UM SER FORMATO ELETRÔNICO E O OUTRO NÃO AQUILO QUE CONTEM É BEM SEMELHANTE EM SEGUIDA VOCÊS PODEM ESTIMULAR OS ALUNOS A CRIAR ÁUDIOS OU CRIAR PEQUENOS VÍDOS QUE ELES CONSIGAM MANDAR PELO WHATSAPP FALANDO DAS CARACTERÍSTICAS DO GÊNERO PORQUE ELES VÃO TER LIDO A BULA ENTÃO ELES NÃO PRECISA REPRODUZIR A BULA LER A BULA ELES PODE EXPLICAR OLHA UMA BULA UM BULÁRIO CONTEM TAL TIPO DE MODO VERBAL POR ESTE MOTIVO CONTEM TAIS INFORMAÇÕES VOCÊ ESTAR TRABALhando TANTO A ORALIDADE PORQUE O ALUNO VAI FALAR QUANTO A LEITURA E ESCUTA DOS COLEGAS QUE TAMBÉM VÃO TER CONTATO COM O VÍDEO POR FIM VOCÊ TAMBÉM PODE PROPOR UMA ATIVIDADE DE CRIAÇÃO DE UM REMÉDIO PODE CRIAR UM REMÉDIO PRA CURA DA TRISTESA PODE SER ALGO BEM ABSTRATO NÃO PRECISA SER UMA MEDICAÇÃO MESMO VOCÊS PODEM IR PARA UM LADO MAIS POÉTICO E PODE PROPOR QUE ELE CRIE OU REMÉDIO O UBULÁRIO E É DESSA MANEIRA VOCÊS CONSEGUEM TRABALHAR O EIXO DE PRODUÇÃO TEXTUAL ENTÃO O QUE É INTERESSANTE ALÉM DE NÃO QUEBRAR A SEQUÊNCIA DIDÁTICA BASEADA NELA VOCÊ CONSEGUE ORGANIZAR A SUA AULLA ORGANIZAR O SEU PASSO A PASSO DAQUILO QUE VOCÊ VAI FAZER NÃO APENAS FALAR PARA O ALUNO OLHA VOCÊS TEM QUE RESPONDER OS EXERCÍCIOS DE 1 A 5 PRA TAL DATA MAS SIM CRIAR É UMA MANEIRA DE QUE O ALUNO NÃO ENXERGUE AQUILO APENAS COMO UMA LISTA DE EXERCÍCIOS QUE ELE TEM QUE FAZER É UMA MANEIRA DE O ALUNO ARTICULAR OS CONHECIMENTOS PRÉVIOS COM AQUILO QUE ELE ESTÁ REVENDO AGORA COM AQUILO QUE ELE AINDA NÃO TIA ENTENDIDO BEM MAS PASSA A ENTENDER NESSE MOMENTO E MESMO TRABALhando COM BULA O ALUNO TEM CONTATO COM O GÊNERO TEXTUAL SOCIAL QUE FAZ PARTE DAS VIVÊNCIAS DE TODOS NÓS QUEM DE NÓS NÃO LÊ BULAS DURANTE A NOSSA VIDA TÁ ENTÃO AQUI SÃO APENAS ALGUMAS SUGESTÕES NÃO É QUE TEM QUE SER FEITO DESSA MANEIRA APENAS PARA A GENTE REFLETIR SOBRE A IMPORTÂNCIA DAS SEQUÊNCIAS EM SEGUIDA HÁ UM OUTRO TEXTO NÓS NÃO PODEMOS ESQUECER QUE A NOSSA HABILIDADE É... ELA É TRABALHADA DURANTE A SEQUÊNCIA TODA E A SEQUÊNCIA VAI TER 5 EXERCÍCIOS ENTÃO NO PRIMEIRO FOI A IMAGEM DE UMA BULA NO SEGUNDO UM PEDACINHO DE UMA BULA E O TERCEIRO É UM OUTRO GÊNERO TEXTUAL MAS ELE TAMBÉM TEM ESA HABILIDADE DE IDENTIFICAR A FINALIDADE QUAL O SEU GÊNERO E QUAL O SEU ASSUNTO PRINCIPAL ENTÃO ELE É BEM MODERNO ELE É BEM ATUAL ESSE TEXTINHO VOU LER POSTOS DE ATENDIMENTO NAS SUBPREFEITURAS A PARTIR DE 23 DE MARÇO OS POSTOS DE ATENDIMENTO NAS SUBPREFEITURAS SERÃO FECHADAS POR TEMPO INDETERMINADO POR ESSE MOTIVO A PARTIR DESSA DATA A REVALIDAÇÃO DO BILHETE ÚNICO ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA SERÁ AUTOMÁTICA POR ATÉ 90 DIAS EM CASO DE DÚVIDAS ACESSE O LINK E JÁ O PASSAGEIRO QUE UTILIZA O BILHETE ÚNICO IDOSO PODERÁ TIRAR DÚVIDAS BLOQUEAR O BILHETE ÚNICO ESPECIAL IDOSO POR MOTIVO DE PERDA OU ROUBO E ATÉ APRESENTAR JUSTIFICATIVA APLOS BLOQUEIO DO CARTÃO PELO E-MAIL IMPORTANTE MENTIONAR QUE MESMO SEM O CARTÃO A PESSOA IDOSA PODERÁ EMBARCAR E DESEMBARCAR PELA PORTA DIANTEIRA DO VEÍCULO APRESENTANDO AO OPERADOR UM DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO NO MOMENTO DO DESEMBARQUE ENTÃO, OLHA QUE INTERESSANTE É UM OUTRO GÊNERO TEXTUAL TAMBÉM QUE FAZ PARTE DESSA VISÃO SOCIAL E NÓS PERCEBEMOS QUE NESSA ETAPA O ALUNO TEVE CONTATO COM UM GÊNERO E AGORA ELE TEM QUE PERCEBER QUE MUDOU O GÊNERO NÃO É MAIS AQUELE GÊNERO TEXTUAL E O QUE QUE É INTERESSANTE QUE VOCÊS FACEM? GRAVAR TAMBÉM NOVAMENTE UM ÁUDIO UM VÍDEO CLARO QUE GRAVAR UM ÁUDIO UM VÍDEO NESE DEPENDE DO QUE VOCÊ FEZ COM O SEGUNDO TEXTO E STIMULAR O ALUNO A SEMPRE REFLETIR QUANDO ELE OLHAR UM TEXTO SEJA ESTE SEJA OUTRO QUAL A INTENÇÃO DO TEXTO EM QUAL VEÍCULO ELE FOI MostRADO QUEM É O PÚBLICO ALVO POSSIBLE PARA ESSE TEXTO QUAL O TIPO DE LINGUAGEM QUE ELE USOU E QUAL O ASSUNTO PRINCIPAL É CLARO QUE PARA QUE O ALUNO CONSIGA RESPONDER TODOS ESSES QUESTIONAMENTOS, ESSA REFLEXÃO SERIA INTERESSANTE QUE FOSSE MARCADO UM HORÁRIO MESMO QUE NÃO CONSIGA TER UMA AULA ONLINE AO VIVO ALI PELO TEAMS É POSSIBLE PELO WHATSAPP MARCAR UM MOMENTO DENTRO DO HORÁRIO DE AULA REGULAR PARA QUE SEJA DISCUTIDO ISSO O PROFESSOR PROPÔE, OS ALUNOS INTERAGEM VIA TEXINHO MESMO DO WHATSAPP E É INTERESSANTE MOSTRAR PRO ALUNO QUE TODOS OS TEXTOS COM OS QUAIS ELE TIVER CONTATO MESMO QUE SEJA TRABALHADA UMA OUTRA PERGUNTA UMA OUTRA HABILIDADE É IDEAL QUE ELE FAÇA ESSE TIPO DE REFLEXÃO ESSE PASSO A PASSO DE PENSAR NO PORQUÊ DESSE TEXTO DE PARA QUÊ E PARA QUEM TEM QUE SER UMA PRÁTICA FREQUENTE NO ESTUDO DE TEXTOS É VOCÊS PODEM TAMBÉM ESTIMULAR QUE O ALUNO GRAVE A SUA LEITURA ENTÃO É UMA PROPOSTA TAMBÉM NO OUTRO VOCÊ MANDOU UM ÁDDIO NESSE VOCÊ VAI DIZER OLHA EU QUERO QUE VOCÊS GRAVEM BEM RAPIDINHO SÓ A VOZ É IMPORTANTE QUE QUANDO O ALUNO TE DER ESSA GRAVAÇÃO QUE VOCÊ OFEREÇA UM FEEDBACK UMA DEVOLUTIVA CONVERSE SOBRE AS POTENCIALIDADES QUE VOCÊ OBSERVOU SOBRE AS FRAGILIDADES QUE VOCÊ OBSERVOU POR VEZES TALVE PROPOR QUE ELE TREINE A LEITURA EM VOZ ALTO EM FRENTE AO ESPELHO SOZINHO PARA ALGUÉM DA CASA QUE ELE REGRAVE E ENVIE NOVAMENTE PARA VOCÊ SE A QUALIDADE NÃO TIVER FICADO TÃO BOA ENFIM É IMPORTANTE QUE O ALUNO PERCEBA QUE O EIXO DA ORALIDADE ELE ESTÁ PRESENTE PREVISTO COMO APRENDIZADO E QUE ELE É IMPORTANTE PARA VIDA SOCIAL DELE SABER SE EXPOR QUANDO ALGUÉM TE PERGUNTA ALGUMA COISA É UMA HABILIDADE QUE VAI SER REQUERIDA EM DIVERSAS PROFISSÕES DIFERENTES NO FUTURO PORQUE HOJE ELES TERMINAM NONO ANO NÉ? ESSA ATVIDADE É DE NONO ANO MAS NO ANO SEGUINTE ELES JÁ ESTÃO NO ENSINO MÉDIO COM OLHOS VOLTADOS PARA O MERCADO DE TRABALHO ENTÃO É BACANA TER ESSE BATE-PAPO SE O ALUNO TIVER VERGONHA DE SE EXPOR ELE PODE MANDAR NO RESERVADO PARA VOCÊS E POR FIM A SUGESTÃO DE NOVO DE QUE O ALUNO JUSTIFQUE AS ALTERNATIVAS ERRADAS É BACANA QUE O ALUNO TENHA ESSE PENSAMENTO TÁ A LETRA E TÁ CERTA OK MAS PORQUE A A B C D TÃO ERRADAS É SÓ UMA SUPOSIÇÃO TÁ NEM TEM LETRA E AQUI ENTÃO É IMPORTANTE QUE O ALUNO CONSIGA PERCEBER O QUE HÁ DE ERRADO NAQUELAS QUE ELE ELIMINOU NÃO PARA QUE ELE APENAS CHUTE E ISSO TAMBÉM É UM HÁBITO FREQUENTE DÁ PRA TRABALHAR NESSE TIPO DE EXERCÍCIOS 4 E 5 QUAIS SÃO OS DISTRATORES QUE APARECEM AS VEZES UMA PALAVRINHA QUE ESTÁ ALI FAZ COM QUE A RESPOSTA NÃO SEJA AQUELA ENTÃO UMA COISA QUE É IMPORTANTE SEMPRE RESSALTAR O ALUNO MESMO QUE VOCÊ ENCONTRE NA LETRA A RESPOSTA CORRETA LEIA TODAS MESMO QUE VOCÊ LEIA A NA B ACHOU A CORRETA LEIA TODAS ENTÃO É UMA PRÁTICA BEM INTERESSANTE AÍ DE SE TRABALHAR TÁ BEM? VAMOS AGORA PRA NOSSA SEGUNDA INTERAÇÃO DADA A SEQUÊNCIA DE DÁ A SEQUÊNCIA 2 DO CADERNO APRENDER CENTRO E NONO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL REFLITA A O professor Pedro ENVIOU A SEQUÊNCIA AOS ALUNOS SOLICITANDO QUE LESSEM COATENÇÃO E RESPONDESSEM AS QUESTÕES DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO ENTÃO ESSA FOI A POSTURA DO PRIMEIRO PROFESSOR ASSIM QUE ELE RECEBEU O MATERIAL E ENVIOU OS ALUNOS E NA LETRA B O PROFESSOR OSMANDO SEM FRAGMENTAR A SEQUÊNCIA ESTABLECEU ESTRATÉGIAS PARA A REALIZAÇÃO DOS EXERCÍCIOS IGUAIS OU DIFERENTES DAS SUGERIDAS A POUCO E ORIENTOU SEUS ALUNOS DURANTE TODO O PERCURSO É IMPORTANTE GENTE QUE ASSIM QUANDO A GENTE ELABORA NÉ UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA É IMPORTANTE QUE ELA SEJA APRESENTADA PARA O ALUNO DE UMA MANEIRA QUE ELE ENTENDA QUE VAI HAVER UM PASSO A PASSO QUE NÃO É PRA SAIR RESPONDENDO QUE VÃO HAVER ALI ALGUMAS ESTRATÉGIAS É IMPORTANTE O PROFESSOR IR DIAGNOSTICANDO O TEMPO TODO AQUILO QUE ELE OBSERVA DO APRENDIZADO DOS ALUNOS NÉ PRA DAÍ SIM FAZER AS ETAPAS CHAMADAS MÓDULOS E TER LÁ A PRODUÇÃO FINAL DE CADA ETAPA Tá BOM? BOM, CONTINUANDO A PERGUNTA DA INTERAÇÃO 2 PEÇO POR FAVOR QUE VOCÊS COLOQUEM NÚMERO 2 É EM QUAL SITUAÇÃO O ALUNO TERÁ MAIOR A CHANCE MAIOR DE DOMÍNIO DA HABILIDADE TRABALHADA E PORQUE ENTÃO O PROFESSOR A O PROFESSOR B NÉ EM QUAL DAS DUAS SITUAÇÕES A CHANCE DE DOMINAR A HABILIDADE SERÁ MAIOR NO ALUNO E O PORQUE ATÉ JÁ ERIN 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 OS LA ERIN TELEDA Abertura 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 Muito obrigada, pessoal, pela interação. Então, nós sabemos que vocês são pessoas muito preocupadas, organizadas, que têm o hábito de desenvolver ótimas sequências com os alunos. E para esse material do Aprender Sempre, eu tenho um comentário a fazer. Eu gostei bastante da seleção de textos de todas as séries. Tem vários textos que dá para explorar. E o importante é que a gente tenha em mente assim. Quando nós temos acesso a um material, é relevante que a gente explore o máximo que a gente puder dele. Que não seja apenas faça a 1 é a letra tal, a 2 é a letra tal, a 3 é a letra tal. É possível inserir reflexões, parar em determinados momentos, para que o aluno consiga compreender aquela habilidade que ele ainda não tinha desenvolvido e avançar junto com os demais. Essa é a intenção da Semana de Estudos Intensivos. E é a forma como o próprio material é elaborado. Ele avança, volta um pouquinho, avança, volta um pouquinho, para que todos consigam aí adquirir diversas habilidades. Tá bem? Rose, passo a palavra agora. Volto no final. Muito bem. Muito bem, pessoal. Então, vamos continuar. Você pode colocar, Thaís, por favor? Pode passar. Muito bem. Eu vou falar com vocês a respeito da sequência didática para o terceiro ano do ensino médio, terceira série do ensino médio, desculpa. E nós vamos trabalhar especificamente a questão dos textos argumentativos, ok? Aí eu dei aí como nome, né, um nome fantasia, argumentar é um direito. Vamos lá? Vamos lá. Eu achei bastante providente também, né, já que argumentar é um direito, de trazer para vocês um trechinho do Estatuto da Criança e do Adolescente, que, na verdade, é a Lei 8069, de 13 de 7 de 1990. Por quê? Se vocês repararam, a TPC da semana passada, ele foi baseado, né, ele foi baseado nos direitos da criança e do adolescente. Então, elas trouxeram, as educadoras, né, lá da Seduc, elas trouxeram muitas reflexões sobre os direitos da criança. O direito de aprender, o direito de ser ensinado, o direito à cultura, o direito à leitura. Então, eu achei muito interessante, principalmente nesse momento em que o Estatuto da Criança e do Adolescente está fazendo aniversário, nós relembrarmos também. Aí eu peguei apenas o artigo 4º, né? Olha aí, é dever da família e da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. É verdade que, desse contexto aí, deste bojo aí, nós estamos inseridos ali onde eu coloquei em vermelho. Nós fazemos parte do poder público, né, porque nós somos servidores públicos, tá, e nós fazemos parte da educação. Então, até que ponto nós temos que assegurar para os nossos alunos o direito de aprender, né? O poder público, ele nos contratou para esse compromisso. Então, esse é o nosso compromisso, garantir à criança o direito à educação. Apesar, como a Thais já falou muito bem com vocês, sobre a situação em que nós estamos vivendo, né, essa situação remota, situação de isolamento social, nós não podemos nunca perder de vista o nosso compromisso, o nosso objetivo com a educação. Pode passar, por favor, Thais. Mais um pouquinho. Vamos lá. Nós estamos trabalhando o Aprender Sempre. A Thais já falou para vocês sobre a questão da sequência, né, da sequência didática, que não pode ser quebrada, que não pode ser fragmentada. Eu repito novamente, vou repetir muitas outras vezes, talvez, né, nessa minha fala. Pessoal, só um minutinho que o áudio da Rose falhou. Ela já deve estar voltando. Vamos ter paciência, que as tecnologias aí, nem sempre a internet colabora. Obrigada, Thais. Tchau. Tchau. Mas isso vai acontecer nos outros, nos outros também. Muito bem, pessoal. O que eu não consegui ler aqui, porque a minha barrinha está aqui me atrapalhando, e ela não desaparece, ó. Ah, desapareceu agora, Thais. Ah, muito bem. Vamos lá. Então, nós estávamos falando da... Que bom. Agora, tira o meu quadrinho daí, Thais, por favor. A primeira habilidade, a habilidade 14, que é identificar componente do texto argumentativo, né, como, por exemplo, argumento, contra-argumento, problema, solução, definição, exemplo, comparação, oposição, analogia, refutação e proposta. Então, nós vamos trabalhar todos os... Durante esta sequência, todos os aspectos do texto argumentativo. Eu coloquei um lembretinho aqui abaixo, né, em azul, que vocês estão vendo aí. Essas atividades estão organizadas em sequência, devem ser aplicadas como estão. Como a Thais já falou, evite fragmentar as atividades. Poste toda essa sequência no Google Classroom, conforme instruções de sua coordenação, com as atividades distribuídas pelo período dos estudos intensivos. Lembre sempre aos alunos que uma atividade é sequência da outra e todas precisam ser realizadas para o desenvolvimento completo da habilidade. Então, é importante, professor, o seu empenho em acompanhar a realização de todas essas atividades, sequencialmente, para que o aluno consiga, de fato, contemplar essa habilidade que está sendo proposta neste momento. Pode passar, Thais, por favor, mais um pouquinho. Como a Thais já falou também, essas habilidades, e a supervisora também, Adriana, né, ela lembrou a vocês que as habilidades que nós estamos contemplando estão perfeitamente de acordo com as habilidades essenciais do bimestre. Vocês podem olhar aí, reconhecer características e organização de um artigo de opinião, está falando de argumentação, tá? A D16 também, identificar, a D16 não. Mas a D, a produzir um artigo de opinião, compreendendo a produção como um processo de etapas de elaboração, identificar a tese de um texto. Então, a gente percebe que o caderno, né, do Aprender Sempre, ele está muito bem casado com as necessidades da rede e com as habilidades essenciais do segundo bimestre. Vamos mais um pouquinho, por favor? Vocês vão perceber que toda essa sequência, ela é permeada de leituras. Então, existe uma resistência muito grande relativa à leitura. A Thais já falou muito com vocês sobre a questão da importância de se ler os textos. Não adianta o aluno querer simplesmente preencher o que está sendo pedido, sem ler o texto, sem entender o texto, e muito menos sem viver a comunicatividade, né, a comunicação que está sendo transmitida naquele texto. Coloquei aí um avisinho em vermelho, olha aí, ó. Em ser tratando de estudos intensivos, não presenciais, nós sugerimos ao professor gravar um áudio, né, com a leitura do texto, a fim de que os alunos tenham um modelo de leitura fluente. Quem é que lê fluentemente dentro da sala de aula, se não o professor? E muitas vezes o nosso aluno, ele tem muita dificuldade na leitura, porque ele nunca viu ninguém ler bem perto dele, diante dele. Então, este é o momento de nós nos dispormos, né, a esse compromisso, a essa proposta de realizar boas leituras, produzir bons áudios e mandar para os nossos alunos, para que eles ouçam, para que eles saibam como realmente se lê fluentemente. Pode passar. Mais um pouquinho, por favor. Colocamos aí, né, nós estamos falando da necessidade de interação, apesar de estarmos tratando de estudos remotos, colocamos aí um textinho do Vygotsky. A professora Camila Morron, ela escreve um artigo sobre o Vygotsky, e ela tira a ideia essencial do Vygotsky. Para Vygotsky, a interação, principalmente realizada entre indivíduos face a face, que não é o nosso caso neste momento, tem uma função central no processo de internalização. No livro A Formação Social da Mente, o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores, afirma que, né, o Vygotsky afirma que o caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa por outra pessoa. Por isso, o conceito de aprendizagem mediada confere um papel privilegiado ao professor. Então, meu caro professor, você tem um papel privilegiado, você é o instrumento, é o canal por onde o aluno vai receber todas as informações do mundo que ele ainda não conhece. Este mundo letrado, este mundo multiletrado, se você não for o mediador entre ele e este mundo, de fato, ele vai continuar reproduzindo por toda a sua vida as dificuldades de comunicação e as dificuldades de compreensão deste mundo. Hoje, nós vemos que pessoas muito bem gabaritadas e pessoas até graduadas têm dificuldade de entender o mundo. No momento em que nós estamos vivendo, no momento perigoso em que nós estamos vivendo, todo mundo precisa usar máscara para não se contaminar, nós vemos pessoas brigando na rua porque não querem usar máscara. Isso é dificuldade de entender o mundo exterior. Ele não conseguiu interiorizar e não houve um mediador entre ele e o mundo exterior que o fizesse entender esta necessidade. Então, o professor é privilegiado neste momento e no momento em que ele está com o seu aluno, principalmente porque ele vai ser este canal de mediação para que o aluno entenda o mundo, entenda a mensagem e a amplitude das mensagens e das linguagens que existem neste mundo. Ok? Vamos lá, então. Nós vamos agora para a nossa primeira interação. É sobre o Vigodesk. Ok? Vamos lá. Em tempos de ensino à distância, como transformar em realidade este pensamento do Vigodesk? Olha aí o pensamento dele. O caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa por outra pessoa. Vamos lá? Três minutinhos, por favor, musiquinha. E aí O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 O ALUNO VAI PRODUZIR O SEU TEXTO O SEU TEXTO CONSIDERANDO O TEXTO CONSTITUCIONAL E A VISÃO QUE VOCÊ TEM SOBRE A EDUCAÇÃO DE JOVENS E CRIANÇAS REFLITA SOBRE A SEGUINTE PERGUNTA TÁ? COMO OS PAIS E EDUCADORES PODEM DOSAR O CUIDADO COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES SEM IMPEDIR QUE ELES CONQUISTEM AOS POUCOS A MATURIDADE A AUTONOMIA A NECESSIDADE É UMA PROPOSTA DE PRODUÇÃO TEXTUAL EU COLOQUEI UMA CETINHA AI UMA CETINHA AZUL É O QUE ESTÁ AQUI DEFININDO QUE TIPO DE TEXTO É ESSE QUE NÓS VAMOS TRABALHAR É UM TEXTO DISSERTATIVO ARGUMENTATIVO AI NÃO ESPECIFICA O GÊNERO TÁ? TÃO PODE SER UM ARTIGO DE OPINIÃO PODE SER UM EDITORIAL NO CASO SE VOCÊ APRESENTAR UM OBJETO UM OBJETO ARTÍSTICO PODE SER UMA RESENHA ARGUMENTATIVA MAS A TEMÁTICA ESTÁ EXPOSTA E DEVE SER TRABALHADA DESTA FORMA AI EU COLOQUEI UM AVIZINHO PARA VOCÊS AQUI À DIREITA AQUI NÓS TEMOS UMA PROPOSTA DE PRODUÇÃO TEXTUAL DISCUTA COM OS ALUNOS VIA FACEBOOK, WHATSAPP OU QUALQUER OUTRO MEIO ESSE TRECHO DA CONSTITUIÇÃO QUE SERÁ A BASE PARA A PRODUÇÃO DO TEXTO ORIENTE-OS QUANTO À NECESSIDADE DE PESQUISA COLETA DE DADOS PARA ESCRITA DE UM BOM TEXTO E AVIZE-OS, NÉ? PARA TOMAR CUIDADO COM O PLÁGIO PORQUE A GENTE NÃO PODE CONSTRUIR TEXTOS COPIANDO E COLANDO DE COISAS JÁ EXISTENTES NA INTERNET ISTO É PLÁGIO E PLÁGIO É CRIME TÁ? ENTÃO A PESQUISA ELA PODE SER FEITA MAS ELA PRECISA SER REFERENCIADA OK? PODE PASSAR MAIS UM POQUINHO VAMOS LÁ OUTRO TEXTO ENTÃO VOCÊS VÃO PERCEBER EU VOU REFORÇAR PARA VOCÊS NESTA FALA NÃO ADIANTA NÓS QUERERMOS ENSINAR O NOSSO ALUNO SEM LEITURAS SEM BOAS LEITURAS AS LEITURAS PERMEIAM O MUNDO QUE NOS RODEIA NÉ? ENTÃO SE NÓS NÃO FAZERMOS ESSA LEITURAS COM EFICÁCIA COM FLUÊNCIA O NOSSO APRENDIZADO O NOSSO ENSINO ELE NÃO VAI NÃO VAI TER MUITA VALIA NÃO VAI TER MUITO RESULTADO ENTÃO SUGERIMOS MAIS UMA VEZ QUE O PRIMEIRO MODELO LEITOR DESTE TEXTO SEJA VOCÊ, PROFESSOR DEPOIS DISSO PEÇA PARA QUE OS ALUNOS TAMBÉM GRAVEM SUA LEITURA E ENVIEM ANTES DE RESPONDERM AS QUESTÕES PERTINENTES DEIXA TUDO ISSO AVISADO PRA ELES EU NÃO FALEI A PRINCÍPIO MAS É IMPORTANTE TAMBÉM, PROFESSOR VOCÊ CONSTRUIR UM CRONOGRAMA A ESCOLA VAI DISPONIBILIZAR PRA VOCÊ UMA SEMANA PRA VOCÊ FAZER ESSES ESTUDOS INTENSIVOS LÍNGUA PORTUGUESA NO ENSINO MÉDIO TEM 5 AULAS DIURNO 4 AULAS NOTURNOS SE NÃO ME ENGANO NÉ? É ISSO? ESTÁ OUVINDO? E... ENTÃO É NESSE PERIODO QUE VOCÊ VOCÊ VAI... OI? DESCULPA AGORA QUE EU CONSEGUI ABRIR O MICROFONE E TÁVA CLICANDO NO IA É SÃO SEIS NO FUNDAMENTAL DIURNO QUATRO NOTURNO NÉ? MAS OS PROFESSORES DE ACORDO COM UM DOCUMENTO QUE SAIU EM FEVEREIRO QUE FALAVA DO PRIMEIRO DA PRIMEIRA SEMANA DE ESTUDOS INTENSIVOS DESSE ANO É... OS PROFESSORES DO INOVA TAMBÉM PODEM COLABORAR PARA RECUPERAÇÃO DAS APRENDIZAGENS DE ACORDO COM A SUA ÁREA DE FORMAÇÃO NÉ? OK. MUITO BEM. BEM LEMBRADO. TÁ? TÃO BEM LEMBRADO QUE VOCÊS PODEM COMPARTILHAR ESSA SEQUÊNCIA DITÁTICA COM OS PROFESSORES DO INOVA QUE VAI SER BASTANTE INTERESSANTE. OLHA QUE TEÇO INTERESSANTE NÓS TEMOS AQUI DO LADO. TURISMO NA FAVELA E OS MORADORES. TÁ? ENTÃO, COLOQUEI AÍ UMA FOTA, UMA ILUSTRAÇÃO PARA QUE VOCÊS LEIAM, REFLITAM COM SEUS ALUNOS ESSE TEXTO ANTES DELES... E PEÇAM PARA ELES TAMBÉM PRODUZIREM ÁUDIOS COM AS LEITURAS NÉ? ANTES DE RESPONDER AS QUESTÕES. PODE PASSAR, POR FAVOR. VAMOS LÁ? MAIS UM POQUINHO. MUITO BEM. NÓS TEMOS AÍ OUTRO TEXTO. APÓS MODELIZAR A LEITURA DOS TEXTO ANTERIORES, SUGERIMOS AGORA QUE ESTA AÇÃO SEJA CONFIADA AOS ALUNOS. ENTÃO, VOCÊ JÁ LEU VÁRIOS TEXTOS PARA ELES, JÁ MANDOU O ÁUDIO, JÁ DISCUTIL COM ELES PELO WHATSAPP, PELO FACEBOOK, OU QUALQUER OUTRO MEIO VIRTUAL. AGORA, NESTE MOMENTO, PEÇA PARA QUE ELES ENVIEM ENVIEM PARA VOCÊS ÁUDIOS COM A LEITURA DESSE TEXTO, MAS É IMPORTANTE, PROFESSOR, QUE VOCÊ OUÇA TODOS ESSES ÁUDIOS, ANALISE CADA UM DELES E ENVIEM UMA DEVOLUTIVA PARA ESSES MENINOS, PARA QUE ELES SAIBAM QUE ELES ESTÃO SENDO, SIM, ACOMPANHADOS, QUE ELES ESTÃO SENDO, SIM, ASSISTIDOS NOS SEUS ESFORÇOS DE APRENDIZADO, OK? PODE PASSAR, TAÍS, POR FAVOR. AGORA, NÓS TEMOS UM TEXTO QUE EU ACHEI BASTANTE INTERESSANTE, E EU VOU PEDIR LICENÇA A VOCÊS E VOU LER ESSE TEXTO, NÉ, PRA NÓS JÁ, JÁ ESTAMOS NOS ENCAMINHANDO PARA O FINAL, NÉ, DA NOSSA, DA NOSSA INTERAÇÃO, DA NOSSA FORMAÇÃO, NÉ, É O TEXTO DO AFRANIO COUTINHO, NÉ, QUE É UM CRÍTICO LITERÁRIO, UM ESCRITOR, DE MUITO RENOME, E O TEXTO SE CHAMA HORROR A APRENDER. SE QUISÉSSEMOS, NUMA FÓRMULA, DEFINIR A MENTALIDADE MAIS OU MENO GENERALIZADA DOS QUE MILITAM NA VIDA LITERÁRIA BRASILEIRA, NÃO LOGRARÍAMOS DESCOBRIR OUTRA QUE MELHOR SE PRESTASSE DO QUE ESTA, HORROR A APRENDER. NOSSO AUTODIDATISMO ENRAIZADO, NOSSA FALTA DE HÁBITO UNIVERSITÁRIO, FAZEM COM QUE APRENDER ENTRE NÓS SEJA MOTIVO DE INFERIORIDADE INTELECTUAL. NINGUÉM GOSTA DE APRENDER. NINGUÉM SE QUER DAR AO TRABALHO DE APRENDER. PORQUE JÁ SE NASCE SABENDO. TODOS SOMOS MESTRES ANTES DE SER DISCÍPLOS. APRENDER O QUE? POIS JÁ SABEMOS TUDO DE NASCENSA. IGNORAMOS ESSA VERDADE DE EXTREMA SABEDORIA. SÓ OS BONS DISCÍPLOS DÃO GRANDES MESTRES. E SÓ É BOM MESTRE QUEM FOI UM DIA BOM DISCÍPULO E CONTINUA COM O ESPÍRITO ABERTO A UM PERPÉTUO APRENDIZADO. QUEM SABE APRENDER SABE ENSINAR. E SÓ QUEM GOSTA DE APRENDER TEM O DIREITO DE DAR LIÇÕES. COMO PODE DIVULGAR E ORIENTAR CONHECIMENTOS QUEM MANTEM O ESPÍRITO IMPERMEÁVEL A QUALQUER APRENDIZAGEM? NOSSOS JOVES INTELECTUAIS EM SUA MAIORIA PRIMAM PELO PEDANTISMO, AUTOSSUFICIÊNCIA E FALTA DE HUMILDADE DE ESPÍRITO. SÃO MESTRES ANTES DE TER SIDO DISCÍPLOS. SABER NÃO OS PREOCUPA. ESTUDAR NINGUÉM LES VIO OS ESTUDOS. É SÓ METER-LES A MÃO NUMA PENA E CAIR-LES AO ALCANCE UMA COLUNA DE JORNAL. E LÁ VEM DOUTRINAÇÃO LEVIANA E PROSA DE MEIA TIGELA. NÃO LES IMPORTA VERIFICAR SE ESTÃO ARROMBANDO PORTAS ABERTAS OU CHOVENDO NO MOLHADO. ENTÃO NÓS VAMOS PERCEBER AÍ QUE O NOSSO GRANDE MESTRO, JOAFRANIO COTINHO, ESTÁN NOS CHAMANDO A ATENÇÃO PARA UM COSTUME QUE NÓS BRASILEIROS TEMOS DE ACHARMOS QUE JÁ SABEMOS TUDO E QUE NÃO PRECISAMOS APRENDER. EU ACHO BASTANTE INTERESSANTE, QUANDO EU OUÇO, EU ME COMUNICO MUITO COM TODOS OS PROFESSORES, GOSTO MUITO DE TODOS ELES, CADA UM TEM O SEU PONTO POSITIVO DENTRO DA QUESTÃO DA EDUCAÇÃO, MAS EU ME ADMIRO MUITO QUANDO EU PERCEBO PROFESSORES DESDENHANDO FORMAÇÕES. NÃO, EU NUNCA VI AS AULAS DO CENTRO DE MÍDIAS. NÃO ME INTERESSAM. EU NÃO PRECISO DAS AULAS DO CENTRO DE MÍDIAS. ISSO É MUITO PERIGOSO. EU VOU DIGER UM SEGREDO, VOU CONTAR UM SEGREDO MEU PARA VOCÊS, QUE SÓ O PESSOAL DAQUI DE CASA SABE. EU ASSISTO AS AULAS DE HISTÓRIA E DE CIÊNCIAS DO CENTRO DE MÍDIAS, ALÉM DE ASSISTIR AS MINHAS. PORQUE EU ACHO MUITO INTERESSANTE. TALVÉS COISAS QUE EU NÃO VI LÁ NO MEU ENSINO MÉDIO, SOBRE HISTÓRIA E SOBRE CIÊNCIAS, BIOLOGIA. EU ACHO MUITO INTERESSANTE A FORMA COMO ELES ENSINAM, COM MUITOS RECURSOS VISUAIS, PRINCIPALMENTE. E EU SINTO, ASSIM, MUITO, EU LAMENTO MUITO QUANDO EU VEJO PROFESSORES DA NOSSA REDE, O DO ESTADO, O DO BRASIL, DESDENHANDO APRENDIZADO, DESDENHANDO INFORMAÇÕES. VAMOS OUVIR. O QUE É BOM, NÓS VAMOS FILTRAR PARA NÓS, PARA O NOSSO ARSENAL. E O QUE NÃO FOR BOM, A GENTE DESCARTA. NÉ? PORQUE EM TODA FORMAÇÃO EXISTE O QUE É BOM, QUE VOCÊ PODE FILTRAR, E O QUE NÃO É, O QUE VOCÊ JÁ SABE, VOCÊ JÁ DOMINA. ENTÃO ISSO AI, TUDO BEM, VOCÊ PODE DESCARTAR. TÁ? POR ISSO QUE EU COLOQUEI UM LEMBRETINHO ALI DO LADO À DIREITA, SEM DUVIDA ESSE TEXTO MERECE UMA ATENÇÃO TODA ESPECIAL, POIS ALÉM DE CONTEMPLAR A HABILIDADE PROPOSTA, CORRESPONDE AO DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS, COM RESPONSABILIDADE, HUMILDADE E DISPOSIÇÃO PARA APRENDER. E EU GOSTARIA, PROFESSORES, QUE TODOS VOCÊSESSEM UM ÁÚDIO, O UM PODCAST, E TEÇESSE UMA DISCUSSÃO COM OS ALUNOS, CONSIDERANDO SEMPRE O PONTO DE VISTA DE CADA UM. PORQUE NÓS VAMOS VER QUE MUITOS ALUNOS VÃO QUESTIONAR. AH, MAS PORQUE EU JÁ SEI, EU NÃO PRECISAVA APRENDER. MESMO DENTRO DAQUILO QUE NÓS JÁ SABEMOS, UMA OUTRA PESSOA PODE VIR NOS ENSINAR COM OUTRO OLHAR. VOCÊS LEMBRAM LÁ DA QUESTÃO DA INTERAÇÃO DO VIGOTSKI? PORQUE MUITAS VEZES NÓS SABEMOS, NÓS PENSAMOS QUE JÁ SABEMOS TUDO, MAS VEM OUTRA PESSOA E NOS MOSTRA A OUTRA FACE DAQUILO QUE NÓS JÁ SABEMOS. E É MUITO INTERESSANTE NÓS APRENDERMOS SEMPRE COM OS OUTROS. SÓ PARA FINALIZAR, NÉ? QUANTOS MINUTOS NÓS TEMOS, TAÍS, AINDA TEMOS? QUANTOS MINUTINHOS AINDA NÓS TEMOS? EU ACHO QUE DEZ. TÁ, ENTÃO, JÁ VAMOS LÁ. É, DÁ TEMPO DE EU CONTAR, NÉ? UMA VEZ ACENDEU UMA LUZINHA VERMELHA NO NOSSO CARRO, NÉ? AI MEU ESPOSO NÃO SABIA O QUE QUE ERA AQUILO, O QUE SIGNIFICAVA AQUILO, UMA LUZINHA VERMELHA. SÓ PARA ILUSTRAR ESSA QUESTÃO DE APRENDER, QUE A GENTE APRENDE COM TODAS AS PESSOAS. NÉ? SE ENCONTRA UMA PESSOA NA RUA, SE CONVERSA 15 MINUTOS COM ELA, VOCÊ JÁ APRENDE ALGUMA COISA. É... ACENDEU AQUELA LUZINHA E ELE NÃO SABIA COMO DESLIGAR AQUELA LUZINHA, O QUE ACONTECIA COM AQUELA LUZINHA. AI EU FALLEI PARA ILLA, NÓS VAMOS COLOCAR A GASOLINA E VAMOS VER COM O RAPAZ DO POSTO, QUEM SABE ELE SABE O QUE QUE É ISSO, NÉ? NÉ? AH, SERÁ QUE O RAPAZ VAI SABER ISSO? EU FALLEI, VAMOS TENTAR, NÉ? E FOMOS AO POSTO, MOSTRAMOS PRO RAPAZ A LUZINHA VERMELHA ACESA, E ELE FALOU ASSIM, OLHA, ISSO AI É QUE TÁ FALTANDO GASOLINA NO MOTOR DE ARRANCO, ALGUMA COISA ASSIM, E... EU SEI QUE ELE ABRIU LÁ, MEXEU, COLOCOU GASOLINA Onde PRECISAVA, A LUZINHA APAGOU, E DEU TUDO CERTO. ENTÃO, ENTÃO, A GENTE VAI APRENDENDO SIM, DIA APÓS DIA COM AS PESSOAS, MAS SIM, POR MAIS SIMPLES QUE ELAS SEJAM, ELAS SEMPRE TEM ALGO A NOS ENSINAR, APESAR O SER HUMANO, O SER HUMANO É UM... EU DIGO QUE É A OBRA PRIMA DE DEUS, PORQUE É UMA COISA MARAVILHOSA, VOCÊ SEMPRE ESTÁ APRENDENDO COM AS PESSOAS, NÉ? E TOLO DAQUELE QUE ACHE QUE JÁ SABE TUDO, E QUE NÃO PRECISA DA INTERAÇÃO, E QUE NÃO PRECISA APRENDER COMO OS OUTROS. VAMOS LÁ, INTERAÇÃO, POR FAVOR, TAÍS. MAIS UM POQUIM, MUITO BEM. TEMOS AÍ NOSSA SEGUNDA E ÚLTIMA INTERAÇÃO. CONSIDERANDO O ESSINO REMOTO, QUE OUTRA ESTRATÉGIA VOCÊ USARIA PARA ESTIMULAR OS SEUS ALUNOS A LEITURA ANALÍTICA DOS TEXTOS CONTIDOS NESSA SEQUÊNCIA? VAMOS LÁ? POR FAVOR, PESSOAL, VAMOS LÁ. VAMOS LÁ. TOM, SATÍ SEMiez, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL